TURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURRURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURUR Obrigado. Tumig pa rin! Tumig pa rin! Talagang tulagay mo! Masapat magkakata. Masapatang magkakata. Masapatang magkakata. Talagang magkakata. Talagang magkakata. Ay, magrabasa. Forakus! Atikiko, occaku. Masapada. Aspetada. Talagang magkakata. Masapatang magkakata. Masapatang magkakata. Atikikiko. Atikiko. Kamekakata. meldine. Ogata. Tchau, tchau. 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 Compartilha! Cris, rapaz! Cris, rapaz! Ba-la-la-la-la-la-la! Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la! Paralha! 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 At Italia, a Davido, salimino-nogo, porque amanhã o marco-cas da Serpina, até o próximo ano. Saan? Saan? Líba-to. Líba-líba! Líba! Tchau, tchau. 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 e assim nós aqui seus aqui e para você aqui e para você aqui PODÀ LIbado é Maricona e quando eu O M Som TIA vai Nudo... Briptinho... Muito bom trabalho pro Troro Vamos lhe fazer com a palha... Estou bom beschäft летem na passat Guerra do Senhor O cara ainda vai ser! O cara ainda vai ser? Paraق drag-se! O cara deve�ors Серь? Mas affects seus dois? No, não, não, não me desculpe! e Brasil no Brasil tal trabalho em partenha é um aqui um né E aí, para nós, vamos virar pra nós. Tome de ir. Vamos para nós, vamos para nós. O que vocês querem? Zaíbalão, para nós. A Corolla! 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 Salve! 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 Ayan! Maaang masena ang tamang itu Salve? Salve! 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 Você é um bom para mim pra mim? Eu não me lembro falar com a sua casa. Você é um bom para mim para mim? Você é um bom para mim? Não, eu não sei se ele. Eu não sei se ele, então, eu não sei que você pode me achar. Não, eu não sei se ele, não sei se ele. Eu não sei como se ele. Ele não sei se ele. Obrigado. Não há nada mais para os nossos irmãos, mas nós somos mais salados! Não, 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 não... Não, 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 não. . 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 Mara e seu amigo, para todos os seus grupos. Me dirige antes de tudo. Mas não me passa a ser nada. Mas não me passa a ser nada. Mas não me passa a ser nada. Desculpa! Afinal de novo, não dizor! Desculpa! Prava! Ah, não! E aí, 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 aí! O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? 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 O que é isso? Eu não quero falar de mim, eu ainda não quero falar mais sobre isso. Eu não quero falar de mim... O que eu sou? Eu estou aqui. Eu não entendi. Mas não sou muito capaz. Por quê? Por quê? Por quê? Como estava aqui? Eu vou vir aqui! Coz caramba, eu vou vir aqui! Oh meu Deus! Jesus é isso! O meu Deus é isso! Eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.